Paródia, é só pra relaxar. Só pra descontrair, pô. É assim, mas essas coisas não. É demais, é o melhor. Mas tem que se acostumar, pô. Daqui a pouco a galera vai te perguntar. É, daqui a pouco você tá famosa na rua. Então, só pra descontrair. Tem que fazer seu canal. Só pra descontrair. Quem lembra um trechinho? Ó, ó, o curso foi... Não, vocês dois cantam e eu olho. Ah, então tá. A gente canta e você é a balarina. A balarina do Fausto. Vocês querem ter o segundo de sua vez. Pode ser. Não, não é a foca de Thanos. É, a foca de Thanos. Pô, eu nem lembro qual era a música que a gente... Eu esqueci também. Esqueci. Eu sei que era do irmão Lázaro. Mas eu não lembro qual música ela é. Thanos, Thanos, Thanos. Não, não esquece isso. Esquece isso é o primeiro goleiro. Mas de boa, de boa. Mas você tem que se acostumar mesmo. Porque você vai te lidar com clientes, lidar com pessoas, vai ter que cair pra dentro. Morre na cara dele, né? Vamos lá. A gente já tá vivo. Olha sacanagem, velho. A galera viu você cantar a música do Thanos. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Ó, tem gente aqui. Aqui o Thiago Dantos vim ver... Ah, não, vim ver esse Thanos. Até achei que ele tinha percebido a música, pô. Não, não, relaxa. Isso é a viada interna, galera. Ficamos o dia inteiro aqui cantando. Paulo Henrique Gure. Boa noite, galera. Tá todo mundo ansioso aí, galera. É o que eu avisei. Ricardo Brandão, Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues é lá de Portugal, hein? Tá muito alto. Um abraço aí, boa noite, galera. Estamos sumidos, muito sumidos. E a gente vai voltar com mais calma, que não deu mesmo. Desde o Triciclo a gente não conseguiu um instantinho de tempo pra poder parar ainda. Pra poder fazer uma live com mais calma. A galera tá cobrando. Tá todo mundo cobrando, muita gente entrando em off aí perguntando. Se eu não vou fazer mais live, eu vou. Só que é só esperar um... Dar um respiro aí, dando a ideia ficar jogando trabalho sem trabalho. Mas, essa semana tamo com a Vitória. Toca aqui, dá um suquinho aqui. Que ridículo. Você é da onde, Vitória? Sou do Guaragiário e do São Paulo. E é tímida pra caramba, né? Pô. Ela é super gente boa, mas ela tem um defeito. Um defeito muito grande, cara. Vitória Santista. Pô. Pior, se ela fosse na Fortaleza, né? Se ela fosse corintiana, aí eu nem ia deixar ela entrar aqui. Guarujá. Guarujá, ele tá da cidade. Meteorado de São Paulo. Pô, obrigadão mesmo pelo desprendimento aí, cara. Você... Quanto tempo de viagem pra cá? Foi uma maratona, né? Você falou. Umas 10 horas, menino. Nossa, velho. Você veio pra passear ou veio fazer... O que você veio? Qual foi o intuito que você veio pra cá, cara? Vim fazer o curso de geografia. Porque achei o Edson no Instagram para o dia. É que ela tá segurando muito. É, conheci eles no Instagram e gostei. E eu já gostava... Eu nunca soube desenhar. Eu tentava. Faz um tempinho que eu tava tentando aprimorar algumas técnicas de desenho, mas no lápis. E aí eu gostei e vim a escala. E foi do zero mesmo, do zero. Tipo, você desenhava no lápis, tentou desenhar no lápis, mas teve um pouquinho de... Não, no lápis era bem iniciante também. Bem baixinha. E na aerografia? Nada. Zero, zero, nada. Ou pode falar palavrão não, porque senão o YouTube corta o vídeo. Porque eu não falei palavrão. Ainda. Ela falou a gente. Pra ver a cidade da palavrão. Ó, aí, tipo assim, o que eu tava falando, aí ela corta na hora errada, tá vendo? Quando eu falo... Eu vou embora. Não, você fala os comentários aí, tá bom? É, pode falar os comentários. Mas assim, quando você... Você já chegou a assistir a gente ou não? Você assistiu os caras do canal? Assistiu o canal? Você viu o canal? Você acreditava que a galera aqui, que tava fazendo o curso presencial, cheia, apresentando um monte de trabalho. Você acreditava que era do zero mesmo? Ou você tinha aquele pulguinho atrás da orelha? Não, tinha pulguinho, pô. Mas agora é você, e agora? É, dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra desenvolver. O Edson ajuda muito, dá muita segurança, muito auxílio. E ele vai dar confiança e você desenvolve. Consegue. Então, ó, galera, eu sempre gosto de mostrar e assim, é muito repetitivo, mas é assim mesmo, quer saber como que é, tem que... Aqui a gente fez muito exercício inicial. Você conseguiu assimilar muito bem todos os exercícios iniciais. Eu não vou mostrar muito isso daqui, porque a gente tem tanta coisa que eu vou mostrar aqui. Você me... Cara, você... Você... Trouxe um problema pra gente. Trouxe um problema, trouxe um problema pra gente. Porque, assim, rapaziada, já é um conselho. É uma dica. Você tem que vir com a ideia na cabeça e passar pra ele a ideia que você tem na cabeça. Não, mas o problema não é ter. Vim com um monte de ideia e o problema é ficar assim, ó. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Tem que ser assim. 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 Vitória tirou. É que não vem pra brincar. Não vem pra ir na prática. Vitória, brincadeira. Pô, brincadeira. É isso aí. Olha só. Então a gente fez muita coisa. O problema... Foi um problema bom. Mas aqui uma dica aí pra rapaziada. Ela arrebentou, hein, galera? Então a gente demora pra receber... Ela veio com sangue no olho. A gente demora pra receber a figura feminina aí. Cadê a representante aí feminina aí? Mais uma vez. É muito bom sempre estar recebendo vocês. E vocês sempre têm mão... Assim, a mão assimila muito melhor do que a gente. Isso é fato. Entendeu? Então, mas eu não sei por que o interesse é muito maior dos homens. Então deixa a dica aí porque arrebentou aqui, representou, fez muito trabalho, conseguiu fechar três projetos incríveis e tá aí. Arroum um problema danado. Todo mundo vier, vai querer fazer três, quatro trabalhos. Agora vai querer te superar e não vai ser difícil, galera. Tô falando a verdade. Então vamos... Olha aqui, ó. É muito projeto, muito trabalho legal, assim, do início, né? De dominar a mão só porque sua primeirinha caveira... Essa daqui, essa daqui é minha. Aí, já tô até confundindo. Primeira caveira da menina, ó. Do zero mesmo? Ninguém vai acreditar, não. Pô, caramba. Pô, noção. Pera aí, deixa eu tirar. Ui, cara. De onde? Foi um dos primeiros desenhos, né? Aí, ó. Quem chegou aqui, ó. Rodrigo. Rodrigo, seu nome tá na boca do povo. É do Rodrigo do Garu e Zé. Parcerias. Aí, ó. Então, assim, fica até meio complicado de início a galera saber exatamente qual que é a minha, qual que é dela, mas essa daqui é a minha, essa aqui é a dela. E é o primeiro desenho dela no curso. Foi depois de assimilar bastante a parte inicial de domínio da ferramenta, que é o que a gente fala muito, pra não ser um independente de máscara, pra não ser um dependente de outras técnicas, e sim, apenas do aerógrafo, e você conseguiu fazer essa caveira em minutos, né? Foi muito rápido. Foi uma aula bem rápida, conseguiu já chegar nesse resultado. E agora a gente vai mostrar, teve muito mais aqui na sua pele, mas a gente vai mostrar um pouquinho dos exercícios. Esse aqui foi o primeiro efeito que você fez. Ainda fez ainda uma alta homenagem. O que que achou? Tranquilo esse exercício? De boa? Esse aqui foi, o que foi mais de boa. É? Uhum. É, madeira. Super fácil, galera, engana muito, é super fácil. Aí você me quebra. Não, pô. Não, tem muita técnica, assim, quem olha acha que é super difícil, não consegue desenvolver, eu mesmo achava que não ia conseguir, mas ele passa tudo desmiuçado, então ficou muito fácil. Obrigado. O que? Água. Água. Esse aqui é surreal, é surreal. A dica é que você nem acredita. E a bandeirinha? Decidiu fazer da Inglaterra. Essa aqui eu achei um pouco mais difícil. Um grau de dificuldade um pouco mais alto. É, um pouco não, acho que foi, dos efeitos, acho que foi a mais difícil. Deixa eu ir embora, é verdade. É que mais exigiu, né? É que mais exige, é. Filetamento. É que esse aqui também é meio tranquilo. Mas, assim, acaba ficando fácil por conta da técnica, né? É. E não... Rodrigo tá perguntando o que que aconteceu, tá? Rodrigo, o que aconteceu? Que a Vitória é da sua área aí também, ó. Parceria aí, ó. Parceria, já começa. É, parceria. Não cola nela não, que ela vai sugar suas energias, viu? Porque a menina é sangue no olho. Efeito Hatch. Já, no meio do curso, já desenvolveu a própria logo. Aí, ó, tô falando, gente. Saiu lá no início, galera. Saiu no olho. Já, no início, tá? E esse aqui você já veio falando há muito tempo, né? Esse aqui foi o que eu mais queria. Esse aqui, vim com o intuito de aprender esse aqui, porque eu achava que era super difícil, porque eu quero usar ele muito, em muitas superfícies, e foi o que mais gostei. Você fez ele com a mão pra trás, né? Você gostou tanto que fez três vezes. É verdade. É, a gente, antes de mostrar o projeto, teve mais um? Ah, é. Bom, isso aqui foi desenvolvendo um estilo pra você. Outra coisa que ela nem gostou, né? Eu gosto muito de brilho, então, a maioria dos meus projetos, provavelmente, vão ter muito brilho. Vai ter relacionado o flake, né, de brilho. Bom, então, antes de mostrar o projeto final, você gostaria de estar aplicando essa técnica, até pra galera que pode acompanhar lá, você gostaria de estar aplicando em que superfície, basicamente? Qual foi o intuito principal? O principal foi na tela, mas depois das possibilidades que eu vi, o modo da preparação, eu quero aplicar em parede também, quero me dedicar também na parte decorativa, na tela de algodão, na chapa e no tecido. Eu também quero orientar na... Eu não direcionei muito ainda o que eu quero fazer, mas eu quis entender um pouco de tudo e peguei também a parte de tecido, que eu quero fazer customização de jaqueta. Já vai mostrar esse? Mostra. Essa jaqueta minha aqui estava super surrada e eu resolvi fazer uma customização atrás. eu peguei o efeito que eu mais gostei, que foi o da Galáxia, e coloquei uma boca. Com? Flake também. Com Flake, porque, né? Flake, grilho, gosto muito. Aí a galera fala, ah, mas Flake na jaqueta, agora pra saber, ou procura a Vitória, ou eu. Ou compra com a Vitória, vem fazer o curso aqui. É, exatamente. Muito bacana, parabéns aí. O primeiro projeto, isso aqui são exercícios, mesmo que, comuns até do curso, que a galera já está acostumada. Mas eu perguntei isso porque, você fez um capacete, uma tela e uma placa de... uma jaqueta e uma placa de PVC. Então, como eu falei pra galera, você arrebentou aí nos projetos, uma tela com Flake e um projeto que você já ativeu com essa ideia, né? Segura, o filho é teu. O filho é teu. Fala um pouquinho dessa ideia, você também já veio com isso na mente, né? Já tinha separado umas imagens de você fazer. E a gente acrescentou a ideia do Flake também, que você quer que seja uma identidade sua, né? Isso. Eu peguei essa ideia na internet, a gente deu uma modificada, aplicou o Flake e fez essa paisagem aqui. Ficou muito da hora. Tela... Na tela de algodão. É que, assim, a maioria dos seus trabalhos, eles devem ser vistos e quando eu vou lá, eu não consigo pra você tirar foto, filmar, no sol. Que Flake aparece no sol mesmo. Então, depois, se você manda pra gente, que a gente vai fazer, vai montar um vídeo pra você, sempre junta todos os trabalhos, faz um vídeo e quando você chegar lá, tira foto no sol, porque choveu a semana toda aqui no Rio, não deu pra estar tirando foto no sol aqui, ó. Olha o projeto da menina. Baseado até, a Andrea lembrou bem aqui, baseado no capacete do Zero, do Zero Atelier, né? Isso. o Zero Atelier, um ano que você já tinha separado, ele pediu, agradeceu, pediu pra agradecer a você por ser muito lisonjeado de ser usado no trabalho dele como referência, entendeu? E ficou muito, muito bom, muito bom mesmo. O Zero Atelier de São Paulo, viu, galera? Segue lá no Instagram também, o cara arrebenta. Isso eu consigo fazer, reproduzir muito, muito bem, com a mesma proposta que você gosta, do Flake, Candy, mascaramento. O que você achou? Esse aqui foi o que eu mais me surpreendi, eu acho. Não sei, né? Agora eu tô entre o Thanos e ele. Mas esse aqui eu também vim com uma... Não tinha uma ideia pronta, tinha separado algumas ideias. E aí a gente... O Edson me deu essa possibilidade de misturar cores com o Flake. Mudou muito na preparação, ele realçou muito, o capacete tava bem judirinho, tava bem surrado. e aí ele ensinou, arrumou tudo no capacete, o que faltava. E aí a gente... Eu conversei com ele do desenho que eu gostei e a gente desenvolveu. Você achou difícil? Achei que era muito mais difícil. Ah, então foi... melhor do que você imaginava. Foi melhor do que eu imaginava. Foi muito... Porque eu também não queria vir. Eu queria vir e fazer um... O trabalho é mais difícil no capacete, é a intenção. É. E esse aqui, quem conhece, sabe que a questão de mascaramento, aplicação de novo, e esse... Misturar todas essas técnicas e fazer em... A gente fez isso aqui em dois dias, né? O primeiro dia, a preparação. O segundo dia, a aplicação. Foi muito rápido. Foi muito rápido. É a proposta do curso intensivo, né? Ser o máximo de informação no espaço, curso e tempo. Então é isso. A galera fica aqui dias e dias e dias pra elaborar um projeto desse normalmente, né? Para um cliente. Você conseguiu fazer em dois dias. Dois dias, tipo assim, a arte foi um dia. Mas basicamente... E um verniz show de bola, né? Também. Bom, agora o projeto final que eu acho que foi a cereja do bolo de tudo que você fez. E também você já veio com algumas ideias em mente. Essa aqui foi que prevaleceu. Que bom. Bom que... Mostra aí pra galera. Acho que não tá pegando a iluminação, não tá pegando legal, né? É, tá brilhando... Tá dando mais pra ver. Eu aqui do que o próprio Thanos. Peraí, deixa eu mudar. Só pra... Vou poder... É, eu ia virar. Isso, isso. Olha aí, galera. Não, peraí. Mais pra... Deixa eu dar um segundo. É pra cá, assim, ó. É, não tá dando pra ver do jeito que eu queria, mas tá bom. Tem que ser aquilo. Peraí, bom. Tem que ser contra a luz. Não? Não. Não tô nada. Negativo? Não. Então tem que ser no sol. Você não dá pra ver... É que tá com a lâmpada... Muita luz, né? Tinha um jeito... Isso, garoto. Segura assim. Isso. Segura assim que... Deixa que eu chego aí. É, vai dar. Esse não tem como falar que não é difícil, né? Esse daí é nível hard. Isso aqui é embaçado. É, fizemos assim até rápido pro que foi. Começamos ontem, finalizamos hoje, né? Mas foi... Mas é realmente muito embaçado. Não tem como falar que é moleza, que é facinho, que isso aqui não é. Diferente dos efeitos que são técnicas é... Passa a passo até simples. Você pegando a técnica que o receita, você consegue fazer. Agora aqui é um estudo tanto é que foi um dos últimos. Foi aprimorando sua mão. E lógico que você vai chegar em casa. Eu te ajudei bastante aqui. Mas chegar em casa você vai ter que treinar bastante desde o primeiro módulo. É isso que a gente aconselha sempre na nossa aula. Desde o primeiro módulo e voltar a fazer todos os exercícios de novo. E inclusive esse daqui pra você ter 100% de autonomia, segurança. E tamo junto aí também agora daqui pra frente pros próximos trabalhos. E aí galera, gostaram? Peraí, não vamos encerrar ainda não. Eu tô com pouca bateria, eu tô com pouca bateria, mas eu vou ler o mensagem da galera. Foi do zero mesmo, cara? Você já tem uma erógrafa em casa, escondido lá, você já treinou um mês antes de vir pra cá ou mais. Não é possível. Não, foi do zero. Ó, a galera tá te elogiando bastante, ó. Vamos começar aqui. Paulinho, Ricardo Brandão, Rafael, Leonardo Ortimágica, Thiago Dantas, o Graveto. A galera tá te zoando porque você cantou, Edson. Eu que eu tenho que ir. Você cantou alguma coisa aí. A Angelita, aí o Paulinho disse que dá bem que você é pintor e não é cantor, porque senão nós íamos morrer de fome. O Cícero, Cristiano, boa noite, salve, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, mulherada representando. Tá representando muito, rapaz, bom programa pra mim danado. Luiz. Um abraço, Luiz. Luiz do Triciclo. Opa! Porque foram vários Luiz. Leandro, Carlos Fino, o Thiago, disse, se esse cara conseguiu me fazer evoluir, se o... Sem medo, num entrevista... Ah, tá. Ele tá dizendo assim, que se você fez o Thiago evoluir sem ele, sem vocês nunca terem se visto, imagina com alguém aqui do lado, né? Que o Thiago é nosso aluno online. Quero agradecer, antes de você continuar, agradecer a todo mundo que veio, cara, a gente tá meio sumido aí, mas, cara, é muito bom, muito bom, pô, receber aluno dos... Tu vai no jaca, nossa, olha o chão que ela pegou, olha a estrada que ela pegou, confiando na gente, sair daqui satisfeito, isso aqui pra gente é a nossa maior satisfação, sabe? É muito bom. Muito obrigado mesmo pela confiança. o Luiz, né, falando que vocês são irmãos, você é irmã perdida, não é? Ele é muito grande, ele é nosso pequeno. Ó, a Angelita falou, mandou um recado pra você, Vitória, ó, a Vitória foi mais que um incentivo pra eu começar a planejar minha ida pra Macaé e fazer o curso. Me aguardem. Cai pra cá, pá. O Rodrigo falou, ó, 0,13, é nóis. Parabéns, grande aproveitamento, Vitória, Angelita. O Hewler, oi pessoal, chegando na área, os trabalhos de profissional, parabéns, a menina determinada. Gatti, Felipe Gatti, parabéns, muito top trabalho. Oi, Delvânio, você é louco, menina, animal demais. O Daniel te parabenizando, o Edson, pelos alunos e também pelos trabalhos. Obrigado, um melhor que o outro, cara. Vamos escolher qual foi o melhor aqui, cara. Isso, agora é os manas e as minas, né, o Fábio Polizel chegou aqui também falando. Maninhas, maninhas, os manas e as manas. Oi, Davis, tudo jóia? Oi, Cássio, tô te vendo aqui. Ótima qualidade, disso que eu quero, o curso, o Kaique dizendo. Tá bonitinho. Jairo Cordeiro, parabéns pelos projetos, ele é de Santa Catarina. Um abraço, mano. Pô, tá caindo uma chuva aí, bateria tá acabando, vamos ter que encerrar, 6%. Vitória, muito obrigado, viu? Suas considerações finais? Claro, tudo. Eu, 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 bem intensos, bem cansativos, porque eu queria muito isso, também, eu, 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 espero voltar, espero voltar, afirmar umas técnicas, e desenvolver meu trabalho, e é isso. nós que vamos lá, hein? Vamos lá, 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 o Thiago, agora ela tá no grupo, ela tem que postar trabalho, vamos cobrar. Isso aí. Vou tentar a TV. É, o Thiago era o caçula do grupo, né? Agora é a Vitória, ele tá dizendo. Então, galera, muito obrigado aí, viu? Mais uma vez, mais um resultado, excelente aí. Semana que vem, temos o Mano, Giovanni. Giovanni chegou em Macaé, saiu da cidade de León, é, às três da manhã. Você levou dez horas, hein? Imagina o Mano. E chegou hoje, agora, chegou agora à tarde. Então, tamo junto, galera, muito obrigado aí, até a próxima, até semana que vem, mas se Deus quiser, vai dar pra gente voltar aí, com a semana. Valeu? Vamos!